Tchê, tchê, ô! E o amor vai lá no moçada Eu vou partir Ai, nessa madrugada Ver minha namorada Que mandou me chamar Eu vou pegar Minha festa roana Chanta Curitibana Que está no Paraná Opa! Adeus, adeus Minha companheirada Olha em minha monhada Até quando eu voltar Eu vou buscar A Bramopa Serrana Linda Curitibana Com quem vou me casar Opa! Quando eu cheguei Vejo o corpo enluído Ela tinha morrido Para o céu Foi morar Quando chorei Minha sorte tirana Adeus Curitibana E adeus Paraná E essa foi a A Bramopa Serrana Nossa Vem, 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 vem Opa! Vem, 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 vem Valeu!